o caso por exemplo são plantas que necessita de um pouco mais de luz né E aí se você por exemplo for tentar plantar essas culturas o couve o brócolis na mata aí você tem que fazer um manejo mais intensivo nesse local para poder revitalizar e tem tela de luz tá porque você fizer um manejo um pouquinho ralo vai o sistema ali tem é uma certa energia uma certa idade tá aí quando você introduz plantas mais jovens ali elas não vão se adaptar ao local porque é como se fosse tá duas crianças no meio da festa de adulto tá eles não vão tá ali na sincronizado tá então você precisa sincronizar o sistema sincronizar o ambiente como é que você faz isso com o manejo com poda tá aí você tem que fazer uma um uma área é expressiva desse manejo para poder introduzir essas culturas tá então aí você 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 falar com o vizinho aí para poder segurar as galinhas senão vai para panela e aí e aí e aí